E a Secretaria de Agricultura Familiar abriu um novo prazo para o credenciamento de organizações sociais sem fins lucrativos e cooperativas de gênero alimentício da agricultura familiar por meio do PASC, que é o Programa de Alimentação Saudável. Termina no próximo dia 20 o credenciamento de organizações sociais sem fins lucrativos e cooperativas para participarem do programa Alimentação Saudável. Esse é um programa que tem como grande objetivo beneficiar a agricultura familiar e ao mesmo tempo fornecer alimento para entidades assistenciais. Por isso a gente conversa a partir de agora com o Kleber Coutinho, que é diretor técnico da Secretaria de Agricultura Familiar, para saber mais detalhes sobre esse credenciamento. Essa entidade precisa estar formalizada com personalidade jurídica e regular, porque a Secretaria credencia essas entidades, mas ela faz um contrato com a entidade. Assim ela precisa estar com toda a sua vida jurídica em dia, com todas as certidões regulares, com o quadro social ativo, a diretoria vigente e a principal exigência desse credenciamento é que essa entidade tenha já no mínimo, pelo menos dois anos de experiência na execução de projetos voltados à agricultura familiar. Uma das principais características da agricultura familiar, além da questão da diversidade de produção, que é uma produção bastante diversa, é essa produção do alimento saudável, do alimento sem uso de agrotóxico. Então essa é a exigência básica também, como o próprio nome já diz, Programa de Alimentação Saudável. é levar a essas famílias vulneráveis, que vão receber esses alimentos através das entidades assistenciais, uma alimentação livre de agrotóxico, com uma qualidade boa. Isso é acompanhado aqui pelos técnicos da Secretaria, por todos que são envolvidos nesse programa, para que durante a entrega desse produto se tenha um produto bastante saudável, um produto de excelente qualidade. Os alimentos são destinados a entidades socioassistenciais, que já são reconhecidas na sociedade, que faz algum trabalho voltado a crianças, a idosos, ao pessoal da rua, ou seja, são as redes oficiais, que são os CRAs, mas também entidades ONGs, que reconhecidamente realizam esse trabalho já bastante conhecido pela sociedade do estado do Piauí. O credenciamento é feito aqui na Secretaria, na realidade é um credenciamento que foi formalizado através de um edital, onde tem todos os requisitos necessários, e a entidade organiza uma proposta de venda, onde nessa proposta ela estima o que é que ela propõe a vender, relaciona os agricultores familiares que produzem esses alimentos, e em outro envelope ela coloca toda a documentação que caracteriza a personalidade jurídica daquela entidade. E é feito aqui no protocolo da Secretaria. Tem um protocolo geral, a gente recebe essas propostas, e isso gera um processo. Esse processo é tramitado aqui na Secretaria até a fase de contratação e posterior liberação dos recursos.